Eu estou no Jair do Natal e no dia 22! Glória a Deus! Esse é o meu primeiro ano aqui. Eu nunca participei de nenhum concurso, então pra mim está sendo uma experiência incrível. E de verdade, eu quero viver o melhor de Deus que Ele está me proporcionando. Minhas lâmparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas E estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata E tem como nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim E que era lindo assim O meu noivo esperado Esperado a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui E tem como os olhos Eu não imagino mais Que era lindo assim E que era lindo assim O meu noivo esperado Esperado a minha casa Pode morar aqui E pode morar aqui O meu noivo Pode fazer morar Tá aqui É todo seu Jesus Aleluia